salve salve rapaziada ligado no canal prazer lucas na área e hoje pessoal vamos responder a pergunta aqui do alexandre rosem do rj ok ele fez uma pergunta no vídeo do ifood porém a pergunta dele é para o aplicativo da uber ok mas antes de começar o vídeo vou fazer um convite para você que não faz parte ainda da modalidade de entrega ou motorista aqui do aplicativo da uber vou deixar aí na descrição o link de indicação aqui do canal com essa indicação a sua aprovação é rápida prática e garantida ok então não vai demorar para você aprovado com a indicação do canal é só correr lá embaixo e se cadastrar com a indicação desse canal beleza primeiramente valeu alexandre rosendo pela pergunta novamente deixou clicar aqui pra gente entender a pergunta dele e colocou o seguinte fala fera minha conta apareceu a seguinte mensagem você precisa concluir alguns passos o que pode estar acontecendo uber me bloqueou valeu obrigado então vamos entrar aqui no aplicativo da uber vou abrir aqui o aplicativo da uber vamos tentar entender o que pode estar acontecendo na conta dele ok de acordo com as experiências que eu já tive na plataforma da uber isso daqui pode estar acontecendo com você também tá arrozendo vamos entender cara mesmo se você for motorista você pode vir aqui ó nessa opção do menu beleza você entrando aqui no menu você vai vir aqui ó em conta tá vem aqui em conta e aqui você vai analisar os seus documentos se existe alguma pendência ok isso esse aplicativo que eu tô aqui aqui é um aplicativo de entregador tá mas isso pode acontecer com o motorista também ok e na questão de motorista é até pior porque o documento do veículo dele já pode estar vencido então aqui que você vai olhar aqui você vai analisar aqui se os documentos estão ok tá se o cpf foto do perfil e frente da carteira lembrando que todas essas opções aqui elas têm taticado em verde tá elas tá ok beleza tanto ok aqui não é esse problema então o que você vai fazer você vai vir aqui ó em veículo nesse caso meu aqui eu tô com um aplicativo de entregador você pode ver que o veículo tá como bike só que se você clicar aqui em cima ele vai dar a opção dos veículos que você tem cadastrado aqui tá ele vai dar uma opção aqui se você tiver mais veículos ele vai aparecer aqui embaixo se o veículo que você estiver utilizando estiver com documento atrasado você deve enviar novamente a crlv do veículo tá então todo ano você tem que fazer a renovação desse documento correto licenciamento e tudo então depois que você faz o licenciamento e emitido um novo documento né com ele licenciado em dia você tem que enviar esse documento para uber e quando você não envia aí ele aparece algum tipo de restrição tá pelo fato de você não ter enviado esse documento lá para uber a uber só aceita veículo licenciado com a documentação ok justamente para ter a direito ao seguro tá que a chub segura se caso você sofre um acidente ou passageiro que esteja com você sofra acidente junto com você a a seguradora vai poder né é vai poder segurar você e o passageiro beleza então é por isso que tem que andar com a documentação em dia então pode ser um desses dois casos ok ou documento deve estar com algum documento vencido CNH tá pode ser a sua CNH ou então pode ser o veículo que tá com a documentação vencida então você deve verificar essas duas etapas aí ok espero ter ajudado você e você que tá assistindo esse vídeo se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário assim como foi o seu comentário do nosso amigo aqui pode se transformar no vídeo aqui para o canal beleza um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui